Olha o temporal que está armando. Lá no centro já está chovendo. Lá no centro já está fazendo. Lá no centro já está rolando. Lá no centro já está rolando. Não tá de noite ainda não, gente. Essa escuridão aí é da chuva, né? Bom dia. Nem um pingo d'água ainda, só uma armação. Nem um pingo d'água ainda, só uma armação. Nem um pingo d'água ainda, só uma armação. Não tá de noite 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 ainda, só uma armação. Obrigado.